Acabou de sair agora, fim de papo com o jogador, proposta negada e uma excelente notícia no Mengão. Vem comigo na São Rubro Negra, porque tem muitas informações pra vocês a partir de agora, aqui no canal Tudo Pelo Flamengo. Muito boa tarde, você que tá chegando por aí e ainda não se inscreveu no canal, eu vou pedir, irmão, pra você vir aqui embaixo nesse botão, mas agora, não deixa pra depois não, se inscreve, porque a sua inscrição, ela é muito importante pro nosso trabalho, ali é de graça, você não paga nada por isso, além de se inscrever, aciona também o sino da notificação, compartilha esse vídeo o máximo que você puder, nas suas redes sociais, no seu grupo de WhatsApp, não esquece do seu like, seu like também é muito importante, você que tá assistindo a gente pela nossa página no Facebook, não esqueça de curtir a nossa página, seguir a nossa página e compartilhar esse vídeo na sua página pessoal, também você vai ajudar. Se você quiser botar uma farpelinha no bolso, irmão, aproveita, porque hoje tem jogo da Copa do Brasil, Bahia e Grêmio se enfrentam às 21 horas, e na Bet Nacional você tem as melhores cotações pra essa partida e pra todas as outras, o melhor, com um real apenas você consegue fazer todas as suas operações, tá pagando 3.35 na vitória do Bahia. Marquinhos, como é que eu faço pra participar disso? Primeiro link aqui embaixo, no comentário fixado, é o link da Bet Nacional também. Faça o seu cadastro 100% de graça e aí já faz os seus jogos aí, corre pro abraço, eu tenho certeza que você vai botar uma farpelinha no bolso, como sempre, com muita responsabilidade. Vamos pras informações, ontem foi a apresentação do Luiz Araújo, e o Luiz Araújo aí, super feliz, super contente de estar no Mengão, chamou a responsabilidade, mandou o recado pra Nação Rubro Negra, eu sou um jogador que corro, que tem velocidade, poder de decisão, chute de fora, enfim, é assim que a gente quer, são jogadores dessa forma que a gente quer no nosso Mengão, que queiram jogar no Flamengo, que estejam felizes de jogar no Flamengo, e que confiem no seu trabalho, porque aí, irmão, fica tudo mais fácil, vamos com tudo. Luiz Araújo apresentado oficialmente aí, e lembrando a vocês, que amanhã tem sorteio das oitavas da Libertadores, jogo do Flamengo, tá? E toda a cobertura você vai ver aqui também, no canal Tudo Pelo Flamengo. E aí na quinta e na sexta tem a apresentação do Rossi e do Alan, então fica ligado, essa semana é uma semana corrida, e no nosso canal secundário você vai ter todos os detalhes também disso, Mídia Jubo Negra, já se inscreve lá, porque tem Zona Mista, Coletiva, todo o conteúdo que a gente não bota aqui, a gente coloca lá pra vocês, o conteúdo completamente diferente, aqui só notícias, só informações, e lá tem bastidores, Zona Mista, Coletiva, apresentação de jogador, tudo lá pra vocês. Bom, uma excelente notícia no Flamengo, hein? O Alan e o Luiz Araújo são regularizados e vão ter o BID, vão ter o nome do BID hoje, nesta terça-feira, sendo assim, eles já vão ficar à disposição do técnico Jorge Sampaoli pra partida de amanhã contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. E aí é aquele dilema, o Alan, ele tá voltando de lesão, não tá voltando agora, né, pra poder ficar 100%, ainda não tá. Coloca o Alan pra jogar ou não? Eu vou pedir, chamar você aqui pra esse debate, pra você comentar aqui embaixo qual é a sua opinião. coloca o Alan pra jogar ou não? Agora, o Luiz Araújo é diferente, ele vem lá de fora, tá jogando na MLS, é, tava jogando todos os jogos, sendo titular, tá 100% em condições. Esse já pode jogar 100%, vai depender apenas do técnico Jorge Sampaoli no treinamento, pra ver como ele vai se encaixar taticamente. Mas você, colocaria o Luiz Araújo também pra jogar amanhã? Ah, Marquinhos, acho melhor botar 10 minutos no final do jogo, 20 minutos, só no segundo tempo, enfim. Comenta aqui, quero saber a sua opinião. Lembrando que o Luiz Araújo tava dependendo somente aí do Certificado de Transferência Internacional, que a CBF já recebeu e já tá tudo ok. Agora é só lançar aí no BID, nome saindo no BID, vambora, vambora, vambora pra cima, já tá regularizado, mas é isso. A CBF aí já recebeu a documentação necessária, só esperando a CBF fazer o que tem que fazer pra colocar o nome no BID. Uma excelente notícia que são dois reforços que já ficam ok. Já o Agostinho Rossi, o goleiro, ainda tá esperando, aguardando o certificado dele. Vamos falar agora sobre o nosso próximo adversário, o Atlético Paranaense, porque, de acordo com a Monique Vilela, que cobre o Atlético Paranaense, jornalista, o Atlético vendeu o Terence ao Pachuca do México por 18 milhões de reais. E aí são duas coisas que eu quero falar com vocês sobre isso. A primeira é a seguinte, o Atlético vai estar desfalcado do Terence pra partida de amanhã contra o Flamengo. É um jogador rápido, é um jogador perigoso, é um jogador chato, já é um desfalque que tem certo aí o Atlético Paranaense. A outra é a seguinte, muitos torcedores do Flamengo mandando mensagem, comentando nas nossas redes sociais, e falou, Marquinhos, porra, 18 milhões de reais, o Flamengo poderia ter contratado o Terence. Seria um jogador que cairia bem no Mengão. Quero saber a sua opinião. Você acha que 18 milhões de reais seria uma aposta aí boa pro Flamengo? Comenta aqui também, porque o Terence está indo então para o futebol do México. Vou falar agora sobre essa situação do Vasco, porque, rapaz, o negócio tá ruim, o Vasco perdeu agora a última partida diante do Botafogo. E, ó, pra vocês terem uma noção, os times da 777 pelo mundo. A 777, que é a SAF do Vasco, tem o Vasco, olha os times deles, tem o Vasco, na décima, na zona de rebaixamento do Brasileirão, o Herta, Berlim, da Alemanha, foi rebaixado em 2023, o Genoa, da Itália, foi rebaixado em 2022, o Standard Lied, da Bélgica, tem mais derrotas do que vitórias na temporada, desde que a 777 comprou, o Melbourne, Victoria, da Austrália, o penúltimo colocado no campeonato australiano, ó, que loucura, e o Head Start da França está na terceira divisão. Só pra vocês terem uma noção, todos os times aí, administrado pela 777, deixam entrega aí na pior situação. Então, irmão, por isso que os caras do Vasco estão desesperados. O próximo jogo do Flamengo, depois do Atlético Paranaense, é diante do Palmeiras, e o Palmeiras, aí o GE, trouxe a informação de que o Palmeiras, pra você ver como é que o Flamengo é, né? O Flamengo faz todo mundo se mexer. O Palmeiras reduziu o valor dos ingressos para o confronto diante do Flamengo. O Palmeiras também não tá na situação muito boa com a sua torcida, né? Quer chamar a torcida diante do Flamengo, que sabe que é um jogo difícil pra caramba. O Flamengo joga sábado lá no Allianz Parque, joga amanhã contra o Atlético Paranaense, sexta-feira viaja e joga sábado no Allianz Parque. O Palmeiras já tratou aí de reduzir, fazer promoção pra chamar o seu torcedor. Já que a gente tá falando de Palmeiras, vamos entrar aqui no mercado da bola. Não esquece de deixar sua risada aqui pro Vasco, que a gente trouxe essa informação aí, essas informações a gente traz pra vocês ficarem rindo. Deixa sua risada aí pro Vasco, que eu sei que você gosta. Já que a gente falou de Palmeiras, vamos falar agora sobre o mercado da bola. O Flamengo já bateu o martelo. Ontem na coletiva, o Marcos Braz falou, olha, fim da linha pro Wendel, nós não vamos atrás do volante Wendel. Pelo menos eu, Marcos Braz, não vou contratar e não quero. Ou seja, bateu o martelo, dizendo aí que o Flamengo não vai tentar a contratação do... Acho que tá magoado, tá chateado a diretoria do Flamengo com o Wendel. Só que aí o Júlio Miguel Neto trouxe a informação de que o Palmeiras tá avaliando uma proposta pelo volante Wendel do Zenit. Ele ainda tá aqui no Brasil e tem a liberação do Zenit aí pra buscar um novo clube. O empréstimo com obrigatoriedade de compra não está descartado e impossibilitado pelos russos, que já aceitaram fazer negócio pelo volante. Então, o Wendel, que tá descartado no Flamengo, pode aparecer aí no Palmeiras. O Palmeiras tá indo atrás aí, tá avaliando fazer uma proposta aí por ele. E ainda de acordo com o Júlio Miguel Neto, o Al-Hilal da Arábia Saudita possui interesse no lateral esquerdo, Ayrton Lucas. O atleta vem sendo observado pelo clube árabe, que deve formalizar uma proposta pro Flamengo nos próximos dias. E aí é o seguinte, a Raíssa Simplício trouxe a informação de que o técnico Jorge Jesus disse que ainda não pediu a contratação de ninguém pra reforçar o Al-Hilal. Lembrando que o Jorge Jesus vai assumir novamente o Al-Hilal. E de acordo com a Raíssa, ele falou o seguinte, abre aspas, não tenho nenhum dossiê de nenhum jogador. Não falei com mais ninguém. Não sei como estão os dossiês dos possíveis jogadores. Agora é que eu vou ver pra me interar de tudo. E aí é aquela situação, né? A informação que vem lá é que ele tinha pedido, ele fala que não pediu e tal. A gente sabe como é que funciona essa situação no mercado da bola de futebol. Pra fechar o nosso vídeo, vamos falar sobre o Pedro. Porque o Pedro, o Al-Hilal, né? Tem interesse ainda sobre o Pedro. Ofereceu um salário seis vezes maior do que ele ganha no Flamengo. E o Pedro negou essa proposta. Pedro, não, não quero. Não vou pra lá. Porque o Pedro, em falar nisso, tem que se valorizar isso do Pedro, hein? Muita grana. Mas é muita grana que o Pedro tá negando. Querendo ficar no Flamengo. Querendo fazer história no Flamengo. E querendo, claro, também a sua oportunidade na seleção brasileira. Sabendo que lá pra Arábia ele vai ficar escondido. Mas é muita grana que o Pedro tá recusando. Então negou essa proposta. Agora, de acordo com a Raíssa Simplício, o Pedro também tem aí, foi sondado aí, né? Foi consultado por dois clubes. O Nottingham Forest e o Brentford, da Inglaterra. Então a Premier League querendo o Pedro. Fizeram consulta pelo Pedro no Flamengo e proposta. Pode chegar a qualquer momento também. O Pedro tá valorizado. É um jogador valorizado. O Flamengo já negou a proposta do Palmeiras por ele. Ele negou essa proposta do Al-Hilal. E o Flamengo pretendido fazer jogo duro pra qualquer proposta que venha. O Flamengo, agora é claro, se vem uma proposta maravilhosa. Como por exemplo, o Flamengo aceita conversar a partir de 30 milhões de euros. Aí chega uma proposta de 30 milhões de euros, 35, aí é outra história. Fora isso, o Flamengo não vai vender o Pedro por qualquer 100 milhões de reais. 120, 130, não é. Não vai. O Flamengo vai fazer jogo duro porque é um jogador imprecedível pro Mengão. O que você acha sobre isso? Comenta aqui embaixo. Tem medo do Pedro sair do Flamengo? Ou você acha que não? Chegou numa proposta boa, pode liberar. Seu comentário é muito importante. Quero agradecer demais a sua audiência. Muito obrigado por você estar aqui com a gente todo santo dia. Fazendo o canal aí crescer cada vez mais. Você é muito importante pra gente. Você que chegou até aqui e não se inscreveu, pedi pra você se inscrever. É de graça. Dá essa moral pra gente. Vem aqui embaixo nesse botão e se inscreve. Além de se inscrever, aciona também o sino da notificação. Compartilha esse vídeo o máximo que você puder. Nas suas redes sociais também, no seu grupo de WhatsApp. Não esquece do seu like. Ele é muito importante pro nosso trabalho. E você que tá assistindo a gente pela nossa página no Facebook, siga a nossa página e compartilha esse vídeo aqui na sua página pessoal e curta a nossa página também. Tudo isso é muito importante pro nosso trabalho. Você que não se cadastrou na Bet Nacional, o primeiro link é aqui embaixo no comentário fixado. Clica dele. É de graça. Faça o seu cadastro na Bet Nacional. Com R$1 você já consegue fazer suas operações. É muito simples, muito rápido e tem muitos jogos. Tem hoje Bahia e Grêmio pela Copa do Brasil. Já vai lá e já se programa. Beleza? Quem estiver pelo YouTube tem esses vídeos pra vocês assistirem aqui. Essa janelinha pra vocês poderem assistir. Muito conteúdo. Mas na gente volta. Tamo junto. Saudações, Robro Negos. Tchau.